Gente, olha só, já chegamos, a feira é lá na frente, onde tá aquele monte de pessoas, tá vendo, Cláudia já tá por ali, mozão aqui com o meu pequenininho, Yuri ali, viemos conhecer a feira de salgados, né, amor? Mozão já veio com o Yuri, porém eu nunca vim, né, então eu vim, inclusive, gente, a gente recebe perguntas, ai, por que o marido de Cláudia não aparece muito, gente, porque ele trabalha durante o dia, né, Cláudia? Trabalha durante o dia, Cláudia tá aparecendo muito porque Cláudia tá de licença, né, amor, em casa? Agora ela tá de licença, então ela tá aparecendo, mas ele trabalha durante o dia, né, meu amigo? Meu pequenininho lindo, meu pequenininho lindo! Franguinho, olha, amor, tem carne de galinha aqui também. O quilo do Yannick tá R$5,00. Quilo da galinha, gente, R$10,00, olha que legal, gente, vem de carne na feira, ó, chá de R$30,00 do quilo, aqui já tá de R$35,00, R$38,00, aqui, ó, porque é mais licença, é R$45,00. Amor, esses números, é o quilo, né, o valor, né? É, não é isso? Olha aqui o frango. Menino! Ai, a galinha com os ovinhos, que lindo, né, amor? Olha que povo tá dinheirinho, é o cofrinho, né? João só olhando. Domingo tem, ó, é, tem do Corinthians. Domingo tem do Corinthians. É quanto esse bujão maior? R$20,00. O que tá bom? R$21,00 a R$10,00. E esse do cachorro que ele tá perguntando? R$25,00 a R$20,00. R$25,00 faz R$20,00. Tá bom, eu não tô ganhando nada, a presente é muito fraco. Bicho, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Pô, Cláudio, tu precisa mesmo que vocês irem botando um monte de moeda numa sacola? É por mesmo, pra Maria Clara. Mais de R$4,00 mil reais. Quanto? Mais de R$4,00 mil. É, porque pronto, vai levar, amor. É grandão, amor. Não é, amor? Isso daqui também é grandão, mas isso aqui é mais bonito do que é cachorro, né? Uma sacolinha, aí aqui coento, couve, cebolinha verde, aí aqui frango, gente. Ó, a moça ali cuidando. Tem de tudo ali, gente, a hora que eu mostro pra vocês. Carne e boi, pelo que eu tô vendo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Carne fresca, viu? Carne do dia, ó. Tá vendo? Tudo fresco, do dia. Aqui, ó. Banana. Banana. Tem de tudo nessa feira. A crau vai levar um cofrinho. Olha o... Carne fresca, né, ó. Então, em carne do dia, fresquinho. Ó, frango aqui, ó. Tudo fresco. Outra coisa, não. Mais carne tem. Não é? Olha, bolo. É desses bolos que Yuri gosta, né, amor? Não, amor. Olha o carrinho de boi, assim, ó. Olha o carrinho de boi, assim, ó. Olha o carrinho de boi, assim, ó. Olha a seita pix, tudo lindo, ó. Galinha verde! Galinha verde! Galinha verde! Menino, o preço da galinha tá de 10 reais o quilo. Tá bom, tá? Não tá. Olha a bucho. Olha, Cláudio, bucho, tripa. É bom que cuscuzinho. Pera, não. Tu quer levar? Não, eu quero que tu quer. Menino. Olha. Eu perguntei a Cláudio, tá de quanto o quilo? Cláudio, eu nem sei. Só sei que a tomate tá bonita, né, Cláudio? Olha, gente. Tá de 8 reais o quilo da cebola. É esses preços. Lá em Recife é 9,99. É esses preços mesmo, Yuri. Batata, a batata tá bonita, viu? A cenoura também tá bonita, né, Cláudio? O alho, ó. Ó, a tomate também tá bonita, gente, ó. Ó. Feijão verde. Feijãozinho. Verde. Machixe. Tem farinha também, meu amor. Obrigada. Ó. Farinha, feijão. Mais frango. Pelo que eu tô vendo, frango é o que tem com força. Frango e carne de bolha. Dois, dois, dois reais. Dois. Tá de quanto a tomate? Três reais o quilo. Três reais o quilo. E Cláudio não sabia o preço. Ela tá bonita, eu tô pegando. Tá barato, gente. Tá de três reais o quilo a tomate. Deu um quilo, gente. A cenoura com a beterraba. Feijão junto porque é o mesmo preço, sabe? Aí fez dois juntos. Cebola. Aí o alho também tá bonito. Escolhe uma cabecinha, Cláudio. E duas, gente. Duas cabeças de alho. Manhã... Ei! Manhã não gosta muito de alho na comida, não, né? Pra ela tem que ser só um dentinho. Cabeça inteira, não. Aí tem coral. Tem tempero, gente. Caseiro, tá? O cominho é o que eu chamo de tempero. É o caseiro. Não é tempero nenhum. Ela tá gostando de tempero pronto. Tempero pronto. Ela disse que não quer trabalho mais, minha gente. Manhã tá assim agora, viu? Aí tem também açafrão, sal. Tá 10 reais o quilo, moça. Aí o feijão verde, gente, tem de 10 reais ali, tem de 15 reais. São pacotinhos, tá? Ó, gente, tá vendo? A carne tem por força, viu? Bastante mesmo. É aqui do lado, ó. Mais. Bolachinha, gente. Esses bolachinhas são tão gostosas. Ai, quero não. A quantidade que vai dizer a pessoa se você quiser só um real, gente, bota só um real. De bolacha. Se quiser dois, eles botam dois. O Grau vai pegar. Vai pegar a bolacha, né, cara? Vou pegar a bolacha. Cláudia tá por aqui, minha gente. Ela vai levar a bolacha, né? Ela vai pegar a bolachinha de chocolate que ela disse que tava com vontade de comer. Assim que ela bater o olho, ela disse, vou levar biscoitinho de polvilho com sabor chocolate, né? Com uns M&M's. Gente, tem também salgadinho. Tem vários tipos de bolacha. Bolacha amanteigada. Tudo que vocês imaginarem, tem. Gente, é muito gostoso essas bolachinhas pra tomar no café da manhã, sabe? Eu amo. Uma delícia. O Grau já comprou as bolachinhas e comprou também, gente, as bolachinhas dela, né? Quando chega em casa eu mostro pra vocês. Eu vim mesmo pra conhecer, né? Que ela sempre vem a essa feira aqui. Meu pequenininho fica beijinho, só observando tudo. Ó, queijo. Olha aquele pedação de carne. Menininho. E tem carne com força, viu? Bota a prefeição de tudo, ó. Grau e Yuri pegaram macaxeira, gente. Macaxeira, ó, fresquinha. Boa. Todo sábado eles vêm pra essa feira. Dia de sábado e dia de domingo. Hoje é domingo. É sempre final de semana que tem essa feira. Hein, Glau? Essa feira é dia de sábado e dia de domingo, é? É. Sábado e domingo. Sábado e domingo, tá vendo, ó. Olha o queijo, né, gente? Ó, que mundo que tá. Cada pedação, ó. Olha as carnes. Deve que tá com um precinho bom aqui, porque tá cheio de gente. É, menina, a feira é grande, é enorme. Ó, tapioca, beijinho. Mas é a língua, né? É a língua, Glau. Deve ser gostosa guisada, viu? Tu come esse? Não faz tempo, hein? Tu come esse? Ó, não conheça. Não é? Que feliz. Ó, pra fazer o cabe dela. Agora as meninas, fica parada aí, Emanuel. Deixando as vasilhas secar. Come ele, come ela. Tome ele, come ela. Que até cabe dela. Ó, mais bolacha também, ó. Ó, vocês repararam que vocês três estão na mesma cor, na mesma paleta, tudo no bege, tudo combinando. Até eu, amor! Agora que eu olhei pra mim, só João que não tá. Tá na paleta diferente, né, filho? Bora, vem, amor, sou! About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. Gente, olha só, já chegamos. Crau foi comprar só o que tava faltando mesmo, né? Porque ela fez a feira ontem, junto com o Yuri, o marido dela. Aí ela comprou só o necessário. Ela trouxe, gente, o quê? Um cachorrinho, um cofre, pra colocar moedinha pra Maria Clara. A Maria Clara nem nasceu e já vai ter um cofre pra juntar a moeda. moeda, né, Crau? E o Yuri, ela disse, vamos levar? Ó, gente, é bem grandão. O moço disse que cabe uns quatro mil reais de moeda. De um real, não foi, Crau? Foi. Ou foi qualquer moeda? Eu não sei mesmo, mas acho que de um real, né? Ele disse que cabe, mas é muito grande, Crau. É enorme. É enorme, gente, ó. Tá a cabeça dela aqui, cabe os kids, Crau. Não é? Aí, Crau, pegou a melancia. O rapaz quis que ela experimentasse, disse que era bem docinha. Aí, Crau, não precisa experimentar, não. Ele disse, aí ele disse, se não for doce, semana que vem você vem que eu dou seu dinheiro de volta. Foi. Aí, ó, uma caixeira. Pegou torradinha, isso aqui é torradinha, né, Crau? Ó, quem gosta é a Yuri, viu, gente, o marido dela. Aí, pegou também isso daqui. Isso aqui se chama o quê, Crau? Rosquinha? Eu acho que é biscoito de polvilho. Biscoito de polvilho, chocolate com M&M. Aí, pegou também duas cabeças de alho que estavam faltando, cebola. Aí, batata ela pegou pra repor, que já tem, tomato também. Aí, pegou cenoura também pra repor e isso daqui não tinha. E o Yuri disse, leve pra você que é bom, né? Como ela tá grávida, como eu não beterraba. Ela comprou só o necessário mesmo, né? Gente, olha só. E o Yuri já tá enchendo aqui, ó, o cachorrinho com moeda pra Maria Clara. Olha só a quantidade de moeda que o Yuri com o Clau tá aguardando pra nossa pequenininha. Vai ser pra quê, Clau? Primeira viagem? O que é? Eu não tô em dúvida ainda, mas depois de um aninho que a gente quebra. Não é? Ó, o importante é encher. Encher ele todo, aí quebra. Eu acho que ficaria legal a primeira viagenzinha dela. Eu também tô pensando, né? Né, Yuri? O casal viajando com a pequenininha. Coisa mais linda, gente. É moeda, viu? Haja braço, viu, Yuri? Vai ir colocando aí. Tá não. Mas tá querendo dormir, Clau. Mentira, tia. Vai comer não, tia. Tá andando. Tu filmou, pessoal? Tá andando. Filmei não. Já tá andando, né, amor? Nós pequenininhos. Tá andando. Já tô andando. Já tô andando. Quem filmou foi, que, tia, pra mandar pra vovó? Tá com sono, bichinho. Tô com sono. Tô com sono, tia. Eu odeio muito hoje. Gente, olha só. Primeiro almoço, feito no fogão novo de Clau. Foi ela que cozinhou, tá, gente? Eu nem gravei porque tava uma correria, né? A gente foi pra feira, enfim. Aí, ó, feijãozinho na linguiça e na charque, né, amor? Tá uma delícia. Bem temperadinha, ó. Coente, cebola, alho. Que ela gosta de fazer a comida dela bem temperadinha. Arrozinho branco que não pode faltar, ó. Soltinho. Do jeito que a gente gosta. Vou colocar aqui pra mozão. Vou servir primeiro pra tirar dele pra depois colocar o meu. Meu pequenininho já dormiu, mas eu coloquei o comezinho dele ali pra ir esfriando. Aí, arrozinho. Agora eu vou colocar o macarrãozinho. Vem cá, amor. Mostra pertinho pro pessoal ver. Ó o macarrão, como tá bonito. Bem soltinho. Na tomate, coente, pimentão, cebola, alho, milho e ervilha. Ela colocou aqui. Deixa eu colocar aqui. Uma delícia, não tá, amor? Bem aboia. Chega, tá dando água na boca, salivando, ó. Tá bom? Uhum. E olha a carne. Mostra a carne, amor. Chega cozinhadinho, ó. Uma delícia. Tá vendo, gente? Aí vou colocar aqui batata, que o mozão gosta. E carne, eu só vou colocar um pedacinho, porque mozão, gente, que ele não gosta não, viu? De comer muita carne, não. É bom que não dá trabalho. Né, amor? Não dá trabalho nem prejuízo. Não é nem prejuízo. Ó, primeiro pratinho pronto, agora você viu o meu. Meus amores, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado deste vlog, né? Usando o fogão pela primeira vez. Cláudio inaugurou, fez um almocinho caprichado. Tá uma delícia, viu? Eu comi, chega a repetir. Mas, enfim, gente, não filmei pra vocês, porque vocês já estão cansados de ver a gente almoçando, né? Estou um pouquinho cansadinha. Andamos muito na feira, viu? A feira tava assim, gente, lotada de gente. Tinha muita, mas muita gente mesmo. Carne, vocês viram, né, que tinha bastante. E com preço bom, viu, gente? Depois, quando eu for novamente na feira, de outra vez, quando eu vim pra casa da minha irmã, eu gravo com mais detalhe pra vocês, tá? Mas, gente, tinha carne de todo preço, tá? De R$19,90, de R$25,00, de R$30,00. Ia depender muito do modelo da carne. Eu acho que é assim que se chama, né, gente? Alcatra é um preço, né? Vamos citar exemplo. Patinho já é outro. Filé já é outro preço. Tripa já é outro preço. Então, tinha preço pra todo tipo de carne. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus o permitir. Tchau! Tchau!